Música Preparar novinha, eu sei que tu gosta Preparar novinha, eu sei que tu gosta E preparar Escolha a posição, embaixo embaixo o buquê Pica de quatro, toma lip, toma lip Toma lip, toma lip, toma lip, toma lip E aí mano Rick TV, é desse jeito que o pai gosta É desse jeito que o pai gosta Taco pirou na buceta dela 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 Eu vou te tacar, piru Eu vou te tacar, piru Vai de bato, vem de conta, super a pele Que ela gosta, vai de bato Vem de conta, super a pele Que ela gosta Vá, 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 vá Bate a buceta do saco Vá, 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 vá Bate a buceta do saco Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca, na tcheca Se lhes com a損ição, me bate, bate no trume Fica de, fica de fica de gás, fica de fica de gás Toma-lhe, 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 toma-lhe Ah, 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 é desisto propaguás Ah, 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 é desisto propaguás Tá o que virou na buceta grana Eu vou te tacar piru Eu vou te tacar piru Base deep 봤, vence, bocej da pere em que ela gosta Vã vã pú vã, bate a buceta no saco Tome na Tcheca Na Tcheca Toma na Tcheca Na Tcheca E aí